Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Caia Costeiro. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a vedação da tampa do caiaque Gamefisher 385. Bom, todo caiaque de tampa dura corre o risco de sofrer algum tipo de vazamento na hora que tomba. Não pela água que bate aqui no casco durante a navegação, mas caso tomba, a água pode infiltrar por baixo, empurrar a tampa e entrar água dentro do casco. E como que eu resolvi isso? Primeira coisa que eu fiz. Agora, essa tampa, agora para sair, eu preciso fazer até força, que ela faz um vácuo. Eu em volta daqui, ó. Eu coloquei uma borracha de vedação em volta de todo, de toda a tampa. Colei ela com um silicone, mas pode ser super bonda. Antes eu tentei colocar aqui, em volta, por cima, mas não vedava. Agora, olha só. Quando ela entra aqui, ó. Ela já entra, ó. Já está apertada. Eu tenho que apertar assim, olha como ela entra justa. Ela entra justa agora, ó. Ela entra agarrando, formando uma pressão. E a água não passa por aqui e não passa por dentro. Porque além de vedar por aqui por baixo, ela veda por dentro também. E a água não passa. Esse aqui é o esquema de borracha que vem, de elástico que vem, tá? E eu aumentei a tensão ali também. Você pode ainda ampliar esse sistema aqui, utilizando mais um elástico. Porque, afinal de contas, sua vida depende da flutuação do seu caiaque. E botei esse sistema de elástico aqui, ó. Que vem com dois já. E eu prendo cruzando aqui em cima, ó. E cruzo para cá, ó. É bem apertado. Eu estou com uma das mãos. Está um pouco difícil de fazer. Deixa eu virar aqui. Pronto. E aí ficou assim, ó. Esse X aqui, ó. Está vendo? E agora, ele já... Antigamente, ele levantava. Eu puxava assim e ele ficava sacudindo. Agora, não levanta. Mas não levanta nem pelo elástico, não. Ele não levanta por causa da pressão e do vácuo que deu. Tá? A borracha que eu utilizei foi esse tipo de borracha aqui, ó. Você compra em qualquer casa de borracha. Você abre aqui e encaixa na sua tampa. Seja qualquer tampa, ele vai travar. Tá? Eu também tentei utilizar uma borracha daquelas de vidro de carro. Ela é mais robusta, mas eu acho que ela não entraria aqui, não encaixaria aqui. Então, por isso que eu comprei essa borracha. Essa borracha de vedação aqui custa 3, 4, 5 reais o metro. E resolveu plenamente o problema de vazamento da tampa. E ainda tá pra chegar a curva dela. Então, a curva por si só, ela já vai vedar. E ainda vai ter mais a vedação da tampa. E mais os elásticos extras que eu coloquei. E isso me garante 100% que não vai entrar água no caiaque se ele possivelmente vier a virar. Tá? Lembrando sempre que a integridade da sua vida, ela tá em primeiro lugar. Então, independente se o seu caiaque pareça ser muito seguro. Se alguma caixa de expiação do casco esteja ali e parece bem vedada. Use outras maneiras de vedar também. Eu vi alguns vídeos na internet, principalmente de canais americanos. Onde a pessoa perdeu o caiaque todo por causa de uma bobeira dessa. Tá? Afundou o caiaque. Então, dessa maneira, eu consigo aí garantir que não vai entrar água no meu caiaque. E aí eu vou pro mar de maneira segura. Tá? Eu coloquei também aqui, ó, meu caiaque. Aproveitando aqui o tempo. Esse sistema aqui, de alerta, pra bicicleta. Vou passar um filmito nele pra dar uma... Uma impermeabilizada nele, né? Evitar que... Que ele estrague. Apesar de eu estar comprando agora um sistema... É... De sinalização que não entra água. Tá? Esse aqui é o caiaque, né? Uma varinha ali. Acabei de comprar um molinete da Shimano. Não é isso, não. Muito bom. Esse pedal aqui é o pedal barbatana. Tá? Mas... É o que veio... Até chegar o meu de pedal. Que vai chegar... Dá pra chegar essa semana ainda. Tá? Coletezinho da ativa aí. Homologado. Com bolso. Tá? Umas presilhazinhas aqui. Ele é totalmente regulável. Homologado aqui, ó. 80, 110 quilos. Pelo marido do Brasil. Muito bom. Fica bacana. Tá? Totalmente ajustável. Outro aqui pra Arielle. Uma varinha aqui não muito boa não. Mas eu vou reaproveitar a vara. E vou trocar esse molinete aqui. De péssima qualidade. Tem ali um... Um pau de selfie ali. Outro aqui. Essa aqui é uma varinha que eu comprei. É uma varinha telescópica. Botei uma bandeira. E botei uma sinalização aqui, ó. Porque dependendo de como tiver maré ou se vier algum barco com a proa muito em pé, ele não vê o caiaque. Então essa varinha tem 2 metros e 40. E aí dessa maneira eu coloquei aí com a bandeira. Vou deixar essa aí do Brasil aqui. Vou botar uma laranja aqui. E ela ainda se mexe ainda. Então ajuda na sinalização. Tá vendo? Então... Fica legal. Então... Aqui também tem um... Um dispositivo que eu botei pra GoPro. Que fica mais elevado. Aí filma melhor. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Beleza, gente. Esse aqui é um sistema que eu fiz. De uma corda de resgate. Que eu solto só uma presilha aqui. Arremesso aqui. E isso vai desenrolando aí. Mais de 3 metros de corda. Deve ter uns 3 ou 4 metros de corda aqui. Tá? Parece que precisa ser rebocado. Ai, soltei. Dei mole. Soltei. Tá soltando aqui. Aí faz isso aqui, ó. Ele vai soltando todo. Tá? Eu dei mole aqui. Eu soltei uma das presilhas aí. Faz assim, ó. Ó. Arremesso. Ela vem desenrolando sozinho, ó. E aí você tem aí, ó. Um sistema bom. De reboque. Essa corda é bem resistente. Tá? Uma corda de náutica mesmo. Isso aí, pessoal. Então, aí ficou uma orientação aí. Para quem precisa fazer uma boa vedação da tampa, da caixa de inspeção, seja, pode ser de algum pote também, se você queira fazer uma caixinha estanque, né? Isso aí também serve como vedação da tampa de qualquer caixinha estanque. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí. E aí, façam isso na tampa de acesso ao casco que vocês tiverem, ou em qualquer outra tampa. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Galera, não esqueça de se inscrever no canal. Dá um like, tá? Ajuda muito o canal. A visibilidade para outras pessoas também alcançarem e poderem ver as postagens. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.